Bom dia a todos. Excelência, minhas palavras aqui são rápidas. Eu só queria dizer que eu estive aqui na sexta-feira, que nós tivemos aqui um evento, pela primeira vez aconteceu um evento como esse, principalmente na Câmara Municipal de Franca, que é a Casa do Povo, que foi, deixa eu ler direitinho aqui, dia internacional do orgulho LGBT, que foi a noite reconhecer. Puxa vida, uma festa muito legal, organizada pelo coletivo Arco-Íris, e que pela primeira vez faz-se uma festa como essa na Casa do Povo. Fiquei impressionado com a organização da família Valentino, que foi a Rosângela, o Eduardo Valentino, que fez uma festa muito legal. E o legal mais dessa noite é entender que o seguinte, que independente da nossa questão sexual, a nossa questão política, a nossa questão religiosa, ou mesmo a roupa que a gente usa, que hoje, por coincidência, eu estou aqui usando uma roupa do Brasil, independente se é do Lula ou se é do Bolsonaro, eu amo o Brasil, somos irmãos, somos companheiros, e quero parabenizar a família Valentino, a todos aqueles que fizeram parte na noite, que fazem parte do LGBT, puxa vida, uma festa muito linda, que venham outras, parece que eles agora estão preparando a parada, eu só quero dizer a parada LGBT, eu quero dizer o seguinte, os vereadores foram convidados, participem, são parceiros nossos, são irmãos, são companheiros, e que fazem um trabalho lindo e maravilhoso pela nossa comunidade francana. O almoço que é feito pelo Coletivo Arco-Íris, toda a arrecadação de alimentos, de remédios, de leites, então conheçam o trabalho que o Coletivo Arco-Íris faz, o pessoal do LGBT são pessoas fantásticas, lindas, maravilhosas, e fazem parte da nossa comunidade. Um deixo aqui, um parabéns pela organização, pela família Valentino, e para todos aqueles que participaram aqui dessa noite, que foi uma noite memorável. Um grande abraço, obrigado gente.